Vamos de pancadão agora, gente! Aumenta o som aí, argentino! Solta o som! Tá ficando nervosinho Tá pensando, tá pensando Tá pensando que o Uber é postinho Tá pensando que o Uber é postinho Tá pensando que o Uber é postinho Aumenta interessante, a batida eu já curto E essa música que tá rolando É do MC Guardinha, é do MC Anão E olha aqui no LED o clipe Tá fazendo o maior sucesso nas redes sociais De vez em quando eles postavam, né? No nosso mural aqui do Facebook Botaram as novinhas aí dançando, né? Parada maneira, enfim Só que por trás disso, eles denunciaram Os problemas do dia a dia através da música O último sucesso é o Tá pensando que o Uber é postinho É esse aí Só que a letra trouxe uma consequência inesperada E a gente vai ver Tadinhos, né? Mas vamos lá Rota Tá pensando que o Uber é postinho Essa frase deu o que falar na vida Desses dois MCs Este é o Edson Vulgo MC Guardinha Eu pensei, se eu colocar Guardinha O cara vai pensar Por que esse cara canta? Ia causar curiosidade Ia ficar um nome exclusivo também E este é o Fábio MC Anão Eu entrava em cena Vem aí o Anão Eu aparecia Pô, mas esse cara não tá falando sério Juntos eles formam Uma dupla de funk capixaba Com mais de 100 músicas catalogadas E a que tem feito mais sucesso É uma sobre a situação da unidade de pronto atendimento da Serra Demorou o atendimento Tá ficando nervosinho Tá pensando Tá pensando Tá pensando que o Uber é postinho Mas esse sucesso teve um custo O emprego do MC Guardinha Ele era vigilante na UPA E depois que a música se espalhou no local de trabalho Ele foi demitido Coincidência? Vai saber A empresa, segundo ela, não despediu por causa disso, né? Ela falou que tava reduzindo o gasto e tal Mas justo depois do vídeo o funcionário é demitido O fato é que agora os dois estão bem na fita com a música UPA DE LUCHE 24 horas Aí começou a dar visualização Era 2 mil, 3 mil, 4 mil Eu falei, rapaz, esse negócio vai dar bom pra gente Como a gente costuma dizer, né? Pra vocês verem como quem quer faz Vamos dar uma olhada aqui no estúdio do MC Anão e do MC Guardinha Foi aqui que eles gravaram a música pela primeira vez Com um equipamento meio improvisado Olha só o microfone como é que é Tem uma meia aqui Cano de PVC, fita isolante Mas mesmo sem estrutura A música fez um sucesso danado Ela foi tão ouvida e tão compartilhada nos celulares e na internet Que a dupla recebeu um convite de um estúdio Eles foram chamados pra gravar um clipe com produção e tudo Agora o vídeo está no YouTube e tem mais de 20 mil visualizações Guardinha, você tá aqui até agora? Pô, mano, tô aqui já tem um tempão Desmaiei, gritei aqui Tentei de tudo pra pegar a fita vermelha, cara Só consegui pegar a verde, felizmente A música fala da realidade vivida por muitos capixabas e presenciada pelo Edson Ele escreveu a letra e o Fábio fez a produção Upa não é postinho E quem vai pra uma unidade sabe que a música não mente Apesar de agora estar sem emprego O MC Guardinha vai continuar falando verdades no funk dele e do MC Anão Sempre vai ter uma barreira na nossa vida Ela não some Ela só muda de tamanho Vai vir umas pequenas, outras maiores E aí a gente vai na caminhada Vou falando pra você Sem delongue, sem demora Tá no pronto atendimento É Upa 24 horas Demorou o atendimento Tá ficando nervosinho Tá pensando Tá pensando Tá pensando que Upa é postinho Tá pensando que Upa é postinho Já não bastava o verde Olhei na tela de trenazinho Ah, gente, mas foi irreverente A Males que vem pro bem, sabe? Disseram que não foi por isso que ele foi demitido Mas aquela coisa, pra bom entendedor, minha palavra basta Mas os caras são um sucesso Eu já ouvi vários fães dele A gente antigamente fazia uns cliques aqui Só que a gente parou aí Não deu sequência Mas, pô, já cansei de curtir aí os vídeos dele Vários estilos Agora vieram com esse tom aí Já analisando a letra Sucesso pra vocês Eu entendi, gente Tá pensando que Upa é postinho? É porque postinho Você vai lá, chega com dor de garganta e tal Você tem que passar antes no posto Pra depois ir pro Upa Upa é o que é esse tom mais grave E aí você vai ali com um problema menos grave na Upa Vai ficar aquela lotação E na verdade, gente, ele só escreveu a realidade que ele via ali como vigilante Que todo mundo sabe Não precisa nem estar lá pra saber, não é verdade? Mas foi criativo Merece sucesso Pra ver o clipe completo É só procurar o nome da música Lá no YouTube Eu já postei na nossa timeline aí Na nossa fanpage O link dos meninos Eu desejo muito sucesso pra vocês Gosto de funk E eu vou até pedir uma moral pra eles Ó, nós entramos em contato com a prefeitura também da Serra Pra saber sobre a demissão, né? Do vigilante Aí a resposta é que ele prestava serviços Por meio de uma empresa terceirizada E a demissão aconteceu há mais de seis meses E a decisão foi da empresa Resumindo Seguinte Esquece o BO da demissão Quem é bom se estabelece Vai arrumar outro emprego Vai fazer sucesso como cantor Como funk E aí dá uma moral pra ele, empresário Pô, os caras têm talento Sei lá, ô jovem mil O dia lá, né? O programinha dos funk Os filmes são dele Que hoje tem um arrasado Tchau, tchau